Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. E de hoje, de agora, é um aforismo filosófico de Star Wars, da segunda temporada da série animada. Star Wars The Clone Wars, segunda temporada. Episódio 11. Episódio 11. E nesse aforismo ele tem quatro palavras. Eu li ele agora e eu não sei se ele é muito bom pra falar, mas vamos lá, né? Então eu vou gravar pra vocês a tela. Aí vocês podem ver comigo. É esse aqui. É fácil, nem sempre é simples. Ou pode se entender assim também. Fácil, nem sempre significa simples. Então. A tradução do Legendre foi isso mesmo. Foi fácil, nem sempre significa simples. Não tem como não pôr esse significado na tradução, porque se você traduzir fácil, nem sempre é simples, fica com uma sonoridade horrível. Então pra você... Você... A tradução já entra nesse percurso, de você conseguir adaptar o negócio pra ele fazer sentido. Talvez em inglês seja normal você falar Fácil, nem sempre é simples. Em português, até funciona, mas se você pôr um significa ali, ele engrandece a palavra. Eu acho que a tradução acertou em pôr um significa simples pra deixar mais inflado a frase, mas mesmo inflando a frase faz mais sentido, deixa a frase melhor, sabe? É como se faltasse alguma coisa na frase no original. Mas vamos lá. Fácil nem sempre significa simples. A gente pode pensar já direto assim, sem enrolar palavra por palavra, mas falar uma coisa simples. É fácil você andar 10km em um dia. É simples você andar 10km em um dia? Você tem condicionamento físico? É subida? É descida? É o seu... Pra onde você vai andar é pedregoso? É um um solo instável? É mata? É barro? É lama? Então, é fácil. Você pensa de maneira genérica. Onde você está falando? Você pensa de maneira genérica que uma coisa tem que ser fácil, mas ela não necessariamente é simples por ser fácil. Facilidade implica que a coisa é rápida. Não necessariamente rápida, mas implica que ela tem uma natureza imediata. De compreensão imediata. Facilmente se compreende, facilmente se apreende. Não necessita de nenhuma elaboração complexa. Você... Uma coisa que é fácil. 1 mais 1 igual a 2. É fácil. 1 mais 1 igual a 2 é fácil. Porque é simples também. Mas nem sempre. Porque é uma coisa que é uma informação direta. É uma informação funcional. É uma informação precisa. Tudo aquilo que for uma informação precisa ela é simplificada. E se ela é simplificada, ela pode ser fácil, no sentido de fácil manejo. Tem uma coisa de... É difícil. Essa frase é difícil pra cacete, cara. Por isso que eu crinquei com ela quando eu li. Porque, cara, olha, fácil. Pense em coisas fáceis de fazer. Normalmente elas são simples. Por exemplo, eu vou abrir a porta. É fácil abrir a porta. Porque facilidade ela tem sinônimo de simplicidade. Ela vai quase como que é no automático. Agora, a graça é dificultar uma coisa fácil pra que ela deixe de ser simples. Abrir a porta. Deixa de ser simples dependendo da circunstância da situação. Da circunstância onde o fácil está inserido. Se você é uma pessoa que acabou de levar um tiro, é fácil abrir uma porta. ou se você é uma pessoa que está tendo um ataque cardíaco. É fácil abrir a porta? Colocar a chave na porta? Talvez. Ou coisas como 1 mais 1 igual a 2. Que é uma coisa abstrata. É uma coisa mais subjetiva. É fácil entender o que é o número 1. O que é o número 1? Ele é simples? De onde ele vem? Pra onde ele vai? O que é mais? Por que mais existe? Por que o número 1 mais 1 soma-se igual a 2? O que é o número 2? Como ele dá um resultado desses? De onde vem isso? Quem falou isso? De onde vem essa verdade? Essa verdade é natural? Ou essa verdade é humana? Então, tudo aquilo que tem uma complexificação, um questionamento, um aprofundamento na parte subjetiva, na parte abstrata, tudo aquilo que é complexificado, que é deixado mais denso, a facilidade e a simplicidade se tornam imensamente afastadas. E deixa de ser tanto fácil quanto simples. Então você pode, de maneira de linguagem, o entendimento, o significado, a valoração do negócio quando ela é um outro ponto de vista, ela é reelaborada, ela é um ângulo diferente de abordagem. É um novo modo de se enxergar o mundo. Quando você enxerga o mundo de um modo diferente, o fácil nem sempre significa simples. E aquilo que é fácil pode se tornar complexo. ou não. Pode continuar sendo fácil, mas não ser mais simples. É complexo o processo e o objeto ser fácil. Tipo, você pega uma bola de gude. Uma bola de gude é uma esfera. Fácil, é uma esfera. Mas, para você descobrir que ela é uma esfera, é simples, você sabe que ela é uma esfera, mas você quer ter 100% de chance que ela seja uma esfera perfeita. O que é uma esfera perfeita? Corresponder à abstração geométrica. Perfeita. Tem aqueles refletores solares de satélites que tem a superfície plana, atomicamente desenvolvida para ser o máximo plana possível. Acho que é plana, para absorver o Sol de maneira mais eficaz possível. É um plano perfeito. Ou uma esfera perfeita, com um número de átomos, a estrutura mais bonita, mais simétrica, mais, entendeu? Para corresponder ao ideal geométrico, o ideal da ideia, o ideal do conceito. Então, o conceito é fácil. Você pega uma bola de gorila e ela é esférica. Agora, na realidade plena, aquilo é esférico mesmo? Ou não? O que você considera esférico? A aproximação da esfera ou a esfera perfeita? Que seria a abstração perfeita da matemática? É uma coisa fácil que não necessariamente significa que é simples. Como é que você acessa a uma esfera perfeita? Sem criar uma esfera perfeita. Quando as pessoas falam a Terra é redonda, mas ela é redonda em que conceito de redondição, de redondidade? O que é redondo? Primeira, primeira coisa. A Terra, ela tem montanhas, tem vales, tem rios, tem oceanos. Onde o redondo encaixa nesse negócio complexo chamado acidentado? Que é a circunferência acidentada do planeta. O redondo é uma espécie de abstração, forçação de barra dentro de um conceito mental, assim como você corresponder a bola de gude a uma esfera perfeita, porque isso aí é fácil. Mas é simples, você corresponder a Terra como se ela fosse redonda. Nem fudendo, cara. A Terra, ela tem vales e picos e sistemas geográficos complexos. Ela é achatada, ela não é esférica, ela tem um nome para isso, é elíptica. Os polos são achatados por causa da gravidade, a atmosfera decai com a energia do Sol, que atinge ela com ondas radioativas e energias eletromagnéticas do Sol, então a atmosfera decompõe, ao mesmo tempo que ela absorve e repele energia, a transformação das moléculas nas camadas da atmosfera. Não é nada circunferência, a circunferência é a soma abstrata do planeta redondo. Mas ele não é redondo. Você chega e fala a Terra é redonda? É fácil falar. Agora, ela é redonda? Como é que você explica a redonda perfeito, a abstração mental do redondo? Como é que você joga o conceito na realidade? E você fala que o cara que está falando que a Terra é plana está errado. Entendeu? você está sendo arrogante, prepotente, antropocêntrico e simplista. E a Terra é facilmente dita como redonda. Mas ela não é explicável como redonda. Não é tão simples assim falar ela é redonda e ponto final. Falar isso é dogma. Falar isso e chegar e falar apontar na cara do cara e falar um mais um é dois e ponto final. Obedeça. É cultura, é senso comum, é convencionalidade. cala a boca e ouça. Entendeu? E por isso que falar o oposto também é a mesma coisa. Você fala a Terra é plana. E ponto final. Ouça e obedeça. Apontar o dedo na cara e falar a Terra é plana. Ela é uma pizza. Se você for para a borda dela você vai cair da borda. É equivalente. Entendeu? O como você faz a sua abstração subjetiva mental da ideia para transpor ela para uma materialidade real 100% e absoluta é uma puta de um pulo. Assim, fácil nem sempre significa simples. Na verdade, da verdade, filosoficamente falando, não existe simples. tudo é muito, muito, muito complicado. Tudo aquilo que é uma resposta é investigado infinitamente, retomado infinitamente. E não para. Não pode parar. Porque você não para. O seu primeiro pensamento comparado com o seu segundo pensamento ele é semelhante ao segundo mas ainda não é igual. E você não sabe se o primeiro e o segundo são ou não semelhantes de fato. Então você investiga. Você para de pensar. Você cria uma correspondência. você cria um lastro de conceito que é um lastro de existência que é um lastro de realidade porque se você continuar pensando você surta. A simples assim. Então, uma coisa é conviver com a grande complexidade que é pensar que não tem uma vírgula de simples ou você pode pensar que o simples e o complexo são a mesma coisa. Eu faço isso. É divertido. Então você pensa que a profundidade de um copo aprofundar do oceano do planeta é semelhante a aprofundar de um pires. Você pode fazer isso. Pode. Você pode fazer isso. Você pode dizer que é fácil. Você pode dizer que é fácil. Agora, você pode obrigar que é fácil. Você pode dizer que é absoluto absolutamente fácil. Simples, não. Você pode fazer isso porque você tem a potência plena de ser você mesmo. De expressar a sua verdade se você quiser ter uma verdade pontual. mas essa verdade pontual quando ela é debatida entre os semelhantes sempre vai ser uma espécie de caos insolúvel. Quando você arranja uma resposta você matou a pergunta. E se você matou a pergunta você não tem resposta. Entendeu? É bem tenso o negócio. Mas a frase de Star Wars é simples. É até engraçado falar isso. Fácil nem sempre significa simples. É a própria frase. Dizer que nem sempre simples é necessariamente fácil ou fácil é simples só para pensar a frase durante esses 10 minutos já explica o que a frase quer dizer. 10 minutos falando sobre uma frase que dá pano para a manga para cacete. Então ela mesma em si em essência é uma espécie de paradoxo de provocação porque ela se você pensar sobre ela ela mostra o quanto é difícil uma frase necessariamente ou sei lá paliativamente ou quase fácil e simples não tem nada de fácil nem simples em si mesma. E é lindo. Lindo mesmo. Eu sei que esse negócio ficou um pouco mais para questionar se a Terra é redonda ou não e que dá para questionar se ela é redonda ou não. Bem entre inúmeros e infinitas coisas você pode questionar o que você quiser porque tudo aquilo que é resposta é fácil e a pergunta é aquilo que torna a resposta complicada que deixa ela de ser fácil ou torna ela menos simples talvez eu não sei você vai brincar com as palavras que eu estou brincando aqui e a pegada da frase é nem sempre às vezes é quer dizer que às vezes pode ser que fácil signifique ser simples que nem 1 mais 1 ser igual a 2 se você parar de pensar sim o fácil é simples se você pensar sobre a pergunta nem sempre mais é simples então depende do seu ponto de vista da sua vontade depende do quanto você tem ímpeto em investigar as coisas se você parar de investigar o fácil é simples se você investigar nem sempre é simples é mais ou menos essa ideia não significa simples mais bom é isso pessoas a frase complicadíssima de fazer é irritante essa frase mas é isso até o próximo episódio de Star Wars próxima frase a frase filosófica de Star Wars do episódio 12 da segunda temporada da série animada falou pessoal